E para animar a sua sexta-feira, está de volta o Canta Piauí, o programa musical com a cara da nossa terra. Eu sou Bruna Ravena e juntos nós vamos curtir clipes de artistas de todo o estado, além de entrevistas e muitas novidades. É o Canta Piauí de cara nova. E se você é um artista e quer o seu clipe passando aqui na TV Picos, basta enviar o material para o e-mail tvpicos.com ou falar com a gente pelo 3422 1022. Não se esqueça, é toda sexta-feira às 11h15 da manhã. Eu te espero lá!